Tem negro que acha que a gente tá falando de teologia e política São duas coisas desligadas Mas são duas coisas desligadas Certa vez eu vi uma fala do Olavo Que me chamou muita atenção No Brasil O Brasil é um... Tu é uma vista, né? Tu é uma vista, né? Tu é uma vista? Tu é uma vista? Eu sou, né, mano? Eu sou, né, mano? Não, eu sou, cara Foi ele que me tirou das garras do comunismo Vamos dizer assim Não aumentou em nenhum único caso O número habitual de mortes por gripe do mundo Nenhum único caso, gente Então, isso é a mesma coisa que dizer Olha, essa endemia Ela simplesmente não existe Só pra Daniela Não tem maldade Posta, não fez! Posta, não fez! Ui, Didi! Ui, Didi! Ui, Didi! Eu paro de... Não chega, velho Ui, Didi! Ui, Didi! Não chega, pelo amor de Deus, velho Porra! Gente, esse cara é um otário! Não sei se eu não sei que é o 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 que é a gente Com vontade de rir é grana, na ratea de chorar, mas... Meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, sou um merda, meu amor Um, dois, três e... José estava no Egito Mas ele não estava só Foi pra casa de Potifar Eunuco de Faraó Canta comigo, liga! Eunuco de Faraó Eunuco de Faraó José estava no Egito Mas ele não estava só Foi pra casa de Potifar Eunuco de Faraó A igreja comigo Eu no cu de Faraó Eu no cu de Faraó Foi pra casa de Potifar Eu no cu de Faraó Brincadeira, gente Me perdoe E... 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 Obrigado.